E você desse paineiro que eu bimbar a capoeira noite inteira Ô menino, chama de esponja e deixa eu morar na sua vida do pedido Meu Deus, eu perdi minha aliança Xiii, vai ter alguém que vai dormir com os cachorros Vixi, ferrou, tô até vendo, eles estão certos Eu vou chegar em casa e vai ser aquela gritaria Tô até imaginando Não fica brava não, eu tava no meio do trabalho, a gente tava falando sobre... Que coisa Sobre política, quando eu me dei conta eu tava sem aliança Ela deve ter caído em algum lugar, ela na obra, alguma coisa assim Seu cretino, tá me achando com cara de boba, de palhaça Eu sei o que aconteceu com essa aliança, você tirou do dedo pra namorar É ou não é? Eu sei onde tá essa aliança, perdida num tapete felpudo de algum hotel Dentro de um ralo de alguma banheira redonda, seu sem vergonha Eu vou embora com as crianças pra casa da minha mãe Ó ele lá, já tá até prevendo a bronca que vai levar É mesmo, é mesmo O jeito é ir pra casa e enfrentar a fera agora Que fim levou sua aliança? Hum, já sei, eu vou mentir pra ela Ó, seguinte, seguinte mulher, eu tirei ela porque eu fui namorar, vou ser sincero com você Passou uma gata lá no trabalho, eu paguei o almoço pra ela A gente ficou um tempão se agarrando lá E a aliança eu perdi, na verdade eu tirei pra ela nem ver Acho que eu deixei ela em algum canto, caiu em algum lugar, sei lá Pronto, eu não tenho desculpa, se você quiser encerrar o nosso casamento agora Eu entendo, tá definido Meu bem, eu te compreendo A gente tá passando por uma crise Mas vamos superar Pelo menos você não mentiu pra mim Opa, seu Zé, beleza? Que que é, moleque? Sou eu mesmo Seguinte, os caras da obra me pediram pra entregar a aliança do senhor Que estava lá jogado no chão Que isso garoto, tira isso daqui Agora que minha mulher acha que eu tô tendo um caso É cama, mesa e banho todo dia, leva embora